Passeio de ônibus turístico em Paris como que funciona? Quanto custa? Quais são as opções disponíveis? Será que realmente vale a pena? Eu embarquei aqui em um passeio diurno e outro noturno para poder contar todos os detalhes para você e fica aí até o final porque tem dica para você economizar vem conferir comigo! Os tradicionais ônibus turísticos estão presentes em diversas cidades ao redor do mundo para facilitar a vida dos turistas em Paris existem duas opções o Big Bus e o Tutibus ambos com ônibus de dois andares que repetem o mesmo percurso ao longo do dia com diversas paradas bem próximas às principais atrações turísticas os trajetos e os preços são muito parecidos e durante a nossa viagem testamos o Big Bus a compra das passagens foi feita pelo site da Civitatis que aceita pagamento em real, não cobra IOF e ainda permite parcelar para o passeio diurno eu embarquei no ponto que fica próximo à Catedral de Notre Dame eu apresentei o voucher no celular e eles imprimiram o bilhete na hora é esse bilhete impresso que a gente apresenta sempre que for subir no ônibus novamente e claro que eu escolhi na parte de cima do busão para ter uma vista melhor durante a viagem eles fornecem fones de ouvido e durante o trajeto é possível ouvir informações e curiosidades em vários idiomas incluindo o português do Brasil e mesmo entendendo bem o inglês e o espanhol eu achei reconfortante poder ouvir tudo na minha língua nativa o Big Bus Paris funciona entre 10 da manhã e 5 da tarde o ingresso básico vale por 24 horas e os ônibus partem a cada 15 minutos mas atenção, para fazer o passeio noturno é necessário comprar um bilhete específico para esse horário uma das principais vantagens do ônibus é que você pode descer e subir quantas vezes quiser durante o período de validade da sua passagem mas eu recomendo que você dê pelo menos uma volta completa para poder ter uma visão mais geral da cidade e escolher quais os pontos que você quer conhecer depois com mais calma foi exatamente o que eu fiz dei a volta completa apenas para ter uma primeira visão da cidade e das atrações que eu iria visitar nos próximos dias os ônibus da Big Bus oferecem Wi-Fi o que pode ser útil para compartilhar fotos e vídeos durante o passeio sem consumir os seus dados depois da partida o ônibus segue acompanhando o rio Sena e a próxima parada é no Museu d'Orsay logo em seguida ele atravessa a ponte e a Praça da Concórdia sobe a famosa Avenida Champs-Élysées e contorna o Arco do Triunfo na sequência passa pelo Grand Palais e pelo Petit Palais cruza a imponente ponte Alexander III e acompanha o Sena por mais um trechinho então cruza a ponte de Lauma e depois chega ao Trocadeiro de onde temos uma ótima visão da Torre Eiffel sem dúvida uma das atrações mais aguardadas do passeio o ônibus dá a volta pelo Champs-Élysées onde podemos ver a Dama de Ferro por um outro ângulo e depois segue para o Les Invalides onde a gente passa pertinho do túmulo do Napoleão a Ópera Garnier e a famosa Galeria Lafayette também estão no trajeto assim como o Museu do Louvre onde eu desci a próxima parada já seria aquela onde eu embarquei com certeza o ônibus pode ser uma ótima opção aí para quem quer conhecer os principais pontos turísticos de Paris e não tem muito tempo na cidade ou busca um pouco mais aí de conforto e praticidade do que usando o transporte público embora o metrô seja uma mão na roda para se locomover em Paris ele pode ser um pouquinho intimidador para quem visita a cidade pela primeira vez e ainda não está tão familiarizado sem falar que a imensa maioria das linhas é subterrânea então não dá para ver nada durante o trajeto lembrando que também há opção de passagens que além do ônibus já inclui o famoso passeio de barco pelo Senna ou que une o passeio de ônibus com a entrada a mais alguma atração de Paris como o Palácio de Versalhes à noite voltei para o segundo tour nesse horário só é possível embarcar no ponto do Arco do Triunfo e não é permitido descer do ônibus durante o trajeto é um passeio apenas panorâmico o porcurso é bem parecido com o que é feito durante o dia com a diferença que dessa vez podemos apreciar o pôr do sol e acompanhar o acender das luzes que deixam Paris ainda mais charmosa afinal não é à toa que a capital da França é conhecida como Cidade Luz e é no passeio noturno que é possível ver o famoso Moulin Rouge todo iluminado atração que não faz parte da rota diurna mas o momento mais aguardado é o do cintilar das luzes na Torre Eiffel que acontece apenas nas horas cheias não tem como não se encantar a volta completa tanto de dia quanto à noite e leva cerca de duas horas se você quiser economizar muito a dica é usar as linhas 63 ou 72 do transporte público que também passam pelos principais pontos turísticos de Paris só que aí sem a mesma comodidade de descer e subir quantas vezes quiser e com mais dificuldade para apreciar a vista não importa o horário, o tour do ônibus é um bom jeito de passear por Paris e curtir a cidade a vantagem é que durante o dia você pode descer nos pontos e aproveitar mais as atrações já à noite o passeio é mais indicado para quem quer contemplar a cidade iluminada com segurança e comodidade qual desses dois horários você acha mais interessante? qual deu mais vontade de fazer? conta pra gente aí nos comentários! você pode garantir as suas passagens de ônibus turístico aqui em Paris pagando em real, sem OF, com possibilidade de parcelamento com os links exclusivos que a gente vai deixar aí na descrição do vídeo espero que as informações tenham sido úteis e te ajudem a fazer o seu passeio de ônibus aqui por Paris se ficou com alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente sempre responde obrigado por escolher Melhores Destinos e au revoir! e au revoir!